A grande diversidade de vida animal na Antártica está no mar. O Oceano Austral é considerado a região oceânica mais nutritiva do planeta. As condições de relevo, vento e correntes marítimas criam um fluxo vertical que traz à superfície grande quantidade de fitoisoplâncton, pequenos organismos que tornam essas águas repletas de alimento para o crio, que é a base da cadeia alimentar na Antártica. Os animais que vivem na Antártica apresentam estratégias fisiológicas e comportamentais que os permite sobreviver em condições extremas. Algumas delas são baixa taxa metabólica, eles gastam menos energia para manter-se vivos. Longevidade prolongada, vivem por mais tempo que seus parentes tropicais e por isso acabam atingindo um tamanho maior. Baixa fecundidade e atraso na maturidade sexual. A reprodução é sazonal, ocorre geralmente na primavera, onde a disponibilidade de alimento é maior e as condições climáticas mais propícias ao desenvolvimento da nova geração. Para ficar mais clara a explicação, vamos separar os animais antárticos em dois grupos, os que interagem com o fundo do mar e os que interagem com a terra. Vamos começar pelos invertebrados do mar. O principal invertebrado marinho é o crio, um crustáceo parecido com o camarão, podendo chegar a 5 ou 6 centímetros de comprimento. É extremamente abundante nas águas geladas da Antártica. Estima-se que cheguem a 19 milhões de indivíduos por quilômetro quadrado. Na época de reprodução, no verão, já foram encontrados cardumes ocupando áreas de até 450 quilômetros quadrados. Para se ter uma ideia da grande quantidade dessa espécie, o peso total de crio é maior do que o peso total dos seres humanos no planeta. E por que esse crustáceo é tão importante para a vida animal na Antártica? O crio é a base da cadeia alimentar, pois serve de alimento para lulas, peixes, aves e mamíferos. Muitas espécies de baleia e seus filhotes dirigem-se até a Antártica no verão, a fim de se alimentar desse rico e nutritivo crustáceo. Mas encontramos muitos outros tipos de invertebrados por lá. A biodiversidade marinha na Antártica é muito rica e variada, com representantes de vários grupos de animais que vivem desde as águas superficiais até as grandes profundezas do oceano. Um mergulho nas águas geladas da Antártica nos permite observar estrelas do mar com cores vivas, esponjas de vários formatos e tamanhos, mariscos em grande quantidade formando um amontoado sobre as rochas, ouriços do mar, polvos, lulas e muitos crustáceos de diferentes espécies, além das assídias e poliquetas. Falando em animais marinhos, um ponto importante a ser destacado é que a maioria das espécies de peixes antárticos são endêmicas, isto é, existem apenas no oceano austral. Esses peixes apresentam adaptações específicas, como proteínas anticongelantes presentes no sangue e em líquidos corpóreos, para evitar o congelamento interno, quando no ambiente a temperatura da água pode estar abaixo de um grau negativo. Muito interessante é o Ice Fish, ou peixe gelo, que não possui hemoglobina no sangue. Isso torna transparente, com os órgãos internos como fígado, intestino e coração esbranquiçados. Eles também não possuem qualquer outro tipo de pigmento responsável pelo transporte de oxigênio para os tecidos, e a respiração também realizada através da pele. Algumas espécies de peixes antárticos despertam o interesse comercial da pesca, como a merluza negra ou merluza patagônica, que é muito apreciada por sua carne saborosa. E o bacalhau das rochas marmoreado, e quase chegou à extinção devido à pesca intensiva. Com a produção da pesca há mais de duas décadas, hoje está em fase de recuperação de estoques. Há também outros animais, como as baleias, que visitam os mares gelados do sul, principalmente na primavera e verão, quando chegam acompanhados dos seus filhotes, que nasceram em águas mais quentes. Nós temos a baleia jubarte, as cachalotes e as orcas. A vida animal do ecossistema terrestre antártico é muito simples. Poucas espécies, um pequeno número de indivíduos, todos invertebrados. O maior animal exclusivamente terrestre na Antártica é uma mosca chamada Bélgica Antártica, com aproximadamente 6 milímetros de comprimento. Não possuem asas, pois os fortes ventos a carregariam, e não necessita da busca de alimento no mar para sobreviver. Mas as focas e os pinguins que vemos nas praias, Esses animais dirigem-se até a costa para descansar, reproduzir ou fugir de predadores marinhos, mas necessitam do mar para se alimentar. Além das baleias que vivem exclusivamente no mar, encontramos outros mamíferos na Antártica. As focas, os leões e os lobos marinhos, e os elefantes marinhos do sul. Esses animais vivem tanto na água como também na terra. Quanto às aves, tenho certeza que todos conhecem a ave símbolo da Antártica, o pinguim. Porém, existem mais de 50 espécies que habitam ou migram para a Antártica. Entre elas, aves de rapina, como as escuas, e aves marinhas oceânicas, que se aproximam da costa praticamente só para reprodução, como o albatrós. As maiores aves que fazem ninho na Antártica são os petreis gigantes, que chegam a 2 metros de envergadura. Já a Pomba Antártica aparece só no inverno. Com suas penas totalmente brancas, facilmente se camuflam com gelo e a neve. Outras aves interessantes são os biguás e olhos azuis, que têm o dorso preto e o ventre branco, contorno dos olhos azuis, e são confundidos com os pinguins. Porém, essas aves podem voar. E os pinguins? Bom, os pinguins são outro vídeo. E os pinguins são outro vídeo. E os pinguins são outro vídeo.